E Eresê está dizendo aqui, você foi ao ponto, meu problema está em decorar a música, pois a batida eu já toco bem. Se você colocar na sua cabeça o seguinte, que o papel só serve como guia, ou seja, você pode quando for aprender uma música, estar lá com o papel da música, com a cifra, mas você tem que, se você colocar na sua cabeça que isso é temporário, que você só vai usar esse papel, às vezes, para poder dar uma olhada na letra e ver, na primeira oportunidade que você tiver, você já sabe a letra, já decorou, já conseguiu tocar essa música uma vez, acompanhando no papel, você já pode fazer o exercício de não usar o papel mais. Provavelmente você não vai lembrar da música inteira, mas você pode fazer um esforço e tentar lembrar. Onde você travar, você fala, bom, legal, então eu consegui decorar até aqui. Por mais que seja só a primeira linha que você conseguiu. Mas você já sabe que você decorou só até a primeira linha. Então, o seu próximo passo é você conseguir decorar a segunda linha. Daí você vai pegar o seu violão, do nada, por exemplo, começou a estudar uma música hoje, amanhã você vai pegar essa música sem papel. Começa a pegar o violão e já toca ela. Vai tocar ela. E você vai ver, você vai treinando a sua memória, você vai exercitando isso de conseguir se libertar. Como eu falei, se você está acostumado a tocar com papel, com cifra, as primeiras podem ser mais difíceis. Você vai sentir mais dificuldade. Pô, não estou lembrando. Nossa, mas eu preciso do papel. Mas eu sempre esqueço. Mas você precisa ter um pouco de paciência com você mesmo. E persistir. Quando você conseguir decorar a sua primeira música, sua segunda música, você vai ver que a terceira, a quarta, não vai ser tão mais difícil quanto as primeiras. Isso é uma... Como é que se diz? Isso é um incentivo, né? Isso é um incentivo. Para você continuar decorando, porque o caminho é esse. É melhor. É melhor.